Fala minha rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com mais um vídeo, então peço o like de vocês aqui embaixo porque ajuda demais e compartilha se possível, beleza? Se você é novo também se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Estamos aqui com a versão do Summer Hat com mod, beleza? Então fiquem ligados também que breve, breve vai sair a versão 0.5.1. Agora eu não sei se essa versão vai ser corrigindo só bugs, enfim, depois eu vou estar conferindo lá e vou estar postando lá para vocês. Vou estar deixando as duas versões, a versão 0.5 com mod e a versão 0.5.1 sem o mod. Provavelmente o modder não vai atualizar, então eu recomendo vocês jogarem com o mod apenas, a versão 0.5. Se vocês quiserem conferir a versão 0.5.1, aí é com vocês rapaziada, depois vocês vêm aqui e comentam o que vocês acharam, beleza? Me desculpe se tiver algum ruído, barulho externo, tá fazendo muito barulho aqui pela redondeza aqui. Então é isso aí, estamos aí com essa versão aí e eu tive um trabalhão para traduzir esse jogo aqui. Na verdade a versão dele sem mod tem algumas respostas que ficam em inglês e nessa velha, boa parte ficou em inglês. Então eu traduzi tudo que eu consegui rapaziada, eu traduzi tudo que eu consegui, então espero que vocês me perdoem se tiver alguma resposta em inglês, alguma coisa em inglês. Provavelmente as mensagens de texto do celular que vai ter dentro do jogo vai ficar em inglês, porque é muita mensagem mesmo, então não vai dar para traduzir tudo não. Mas isso aí é uma coisa que eu acho que não afeta tanto na história, as respostas de texto vão estar tudo em verde, beleza? As respostas corretas, então se vocês puderem ir lá dar uma conferida também. Depois vocês venham e comentem o que vocês estão achando. Eu curti muito esse jogo, como eu disse, eu curti muito a paleta de cores dele e eu curti mais alguma coisa aqui que eu vou comentar com vocês, que é a anatomia desse jogo, eu curti demais, eu achei interessante e é muito bem feito mesmo. Então é isso rapaziada, depois como eu disse, comenta aí o que vocês estão achando, deixa sugestões aí de jogos, ideias. Então tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui.